Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a montar a nossa caixa de transporte para doces e estilos. Ela tem a opção de 25 e 50 doces, vamos lá? A nossa caixa de transporte para doces e estilos é composta de três componentes, base, berço e tampa. Essa caixa vem em duas opções, para 25 ou 50 doces, a montagem é a mesma, não muda, apenas a dimensão da caixa. E nós vamos fazer a montagem da caixa agora para vocês. Começaremos pela base, essa é uma base que tem lá do craft e lá do branco. Só que ela não é uma caixa híbrida, porque tem a colagem do visor, que neste caso, neste exemplo, é o lado craft externo. Então nós vamos lá, virar a nossa caixa, nossa base, e começar a montagem dobrando todos os vínculos. Feito isso, faremos agora o ajuste das travas. Olha, encaixa isso dessa forma aqui. E aqui dentro fica assim, travando, em todos os quartos. Você escuta uma espécie de cleque, tá? Quando ele encaixa. Feito isso, se a caixa aparecer um pouco abaulada, você faz um ajuste aqui, ó. Vem e... Faz um ajuste no vinco. E a caixa já fica normal. A base fica normal. Agora o berço, ele também tem um lado craft e um lado branco. Como nós optamos em montar a caixa pelo lado craft, uma vez que a tampa é com o visor para o lado craft externo, faremos a dobra de todos os vínculos do nosso berço. Lembrando que este berço, ele serve para forminhas redondas, número 4 ou número 5. É um berço híbrido. Então não importa se você faz brigadeiro de 15 gramas ou brigadeiro de 20 gramas, ele vai servir. Vamos colocar na nossa base, fazendo caixa. Perfeito. E agora vamos montar a nossa tampa. Agora vamos montar a tampa. Como eu falei para vocês, o visor está com o lado paralelo branco. Vamos comparar aqui a cola, ó. Ou seja, este é o lado interno da caixa e este é o lado externo. Vamos lá dobrar todos os vincos antes de começar os encaixes. Feito isso, tendo dobrado todos os lados, eu vou começar a encaixar agora. Importante lembrar sempre que neste tipo de encaixe eu uso estes dois L's aqui, que eles vão acabar se encontrando e travando entre si. Vamos ver melhor? Eu vou encaixar aqui, ó. As laterais. E agora eu vou fazer o encaixe aqui, ó. Mesma coisa que em todos os lados. Você consegue ouvir uma espécie de enclete na embalagem, indicando que o encaixe foi feito. Está feito isso aqui, a tampa está montada. E agora vamos encaixar na nossa caixa para 25 loces.